Pessoal, agora é eu que mando aqui no canal, ó, eu estou aqui com a minha vara, com a minha carretilha e ali tá o meu pai E daí eu vou atirar Gente, pra quem não sabe arremessar, vai no último vídeo da pescaria Kids que eu ensinei Tá bom Agora é aula de arremesso Vamos lá Ó, você pega a sua vara, você pega a sua vara e aqui tem um botão Você aperta e segura a linha, bota pra trás, atira soltando e depois aperta de novo e empurra pra frente E pode pescar Muito bem, Rafaela Vocês tão vendo lá o meu peixe? É a minha isca, meu peixe Agora puxa bem rápido Isso é o que? É um ratinho? Olha ali, ó, viu o peixe? Eu vi! Vem aqui, vamos jogar ali, você vê que tu pega aí Eu não disse Vamos lá Com licença, Juju Arrebentou? Arrebentou O que? A linha Arrebentou 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 Melhor que o estagiário Nós temos ovelhas Olha as ovelhas Olha as ovelhas lá, muito longe o pessoal não vai ver Vamos pra pescar? Vamos! Burias E a pesca? Vamos ou não vamos? Vamos! Muito obrigado pro Ivan da Frog Life que me mandou essa isca com o meu nome Obrigado Vamos pescar com ela? Vamos! Vamos lá Meu pai tirou pra mim pra não poder pegar o peixe, gente Porque na verdade ele mordeu a minha isca, só que eu acho que ele não gostou Ele sentiu gosto ruim Pode ser? Borracha? É, borracha Essa isca nunca foi usada então, né? Ele pode ter sentido gosto muito de borracha Não Não Prometi hoje, tu tá rápido Vamos lá, 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 lá Tenta Vamos tentar Pra cima, assim, joga pra cima, assim Ai Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode Agora tá ligado Agora tá ligado Agora tá ligado A gente viu outra E a gente trocou de ponto A gente tava lá E agora a gente tá aqui Funcionou a nossa troca de ponto, né? É, funcionou Estamos achando peixe Será que tá filmando o mar? O mar O açude aqui É um pouquinho Eu sou um pouquinho baixinha, sabe? O que tu fez? O que? O que que tu fez? Eu fui atirar Ah, tá A isca tá lá na água Não pode Não pode Não pode Não, só eu mesmo Pessoal, acho que meu pai achou um peixe Então vamos acompanhar ele É, me espera, eu tenho medo da cobra E eu tô afundando Ai, acho que meu pai achou um peixe Pessoal, a gente tá voltando A gente viu Uma cobra Uma cobra É enorme Eu não vi Mas a Juju viu É Ela puxou na minha frente, gente Uma cobra, né? É Mais grandinho que um peixe Meu Deus, eu tô com medo Ai, vamos, gente Vocês estão devotas Pode vir Pessoal, agora Nossa pescaria está acabando Quando a gente já tá indo embora Não pescamos nenhum peixe É Não conseguimos É muito vento É muito vento Então dá tchau E uma cobra É? É Olha onde é que nós vamos passar agora Uhuuu Olha, gente Amei o dedo Vamos para a frente A hora que eu vou dar uma cega Olha Então tá, dá tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau